Fala galera, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como resolver o problema de alguns sites que não estão abrindo aí no seu computador. Você vai tentar acessar um site, não consegue. E aparece aquela mensagem, não é possível acessar esse site. Então eu vou mostrar algumas dicas passo a passo para ajudar a resolver esse problema. Mas antes disso, vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar a gente. Então vamos lá? A primeira dica, a gente vai ter que abrir o CMD e para isso eu vou vir aqui na barra de pesquisa do Windows. E vou digitar CMD e vai aparecer para a gente aqui o prompt de comando. E agora eu vou clicar em cima dele com o botão direito e vou vir em executar como administrador. Então faça isso, é importante para dar certo. Aí vai abrir essa tela aqui para a gente e que a gente vai digitar dois comandos que eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo para vocês utilizarem também. Então o primeiro comando é esse daqui, que é ipconfig espaço barra flush dns. Então esse comando aqui, vocês vão digitar ele e depois eu vou teclar enter e ele vai aplicar o comando. E agora eu vou digitar o segundo comando que é ipconfig espaço barra register dns. Então esse comando, ele é muito importante para fazer uma limpeza no cache de dns do seu Windows. Então resolvendo aí o problema de acesso a alguns sites que não estão carregando, não estão abrindo. Então é importante, eu vou teclar enter nesse comando. Ele vai aplicar ele, vamos aguardar alguns minutos. Já resolveu. Agora eu posso fechar e você pode tentar acessar o site que não estava carregando. Porém se não resolveu ainda, não se preocupe, eu tenho mais uma dica para você. Agora a gente vai alterar o dns do nosso computador. E para isso basta vir aqui no canto inferior do seu computador, onde fica o símbolo de internet, de wi-fi ou da rede cabeada. E eu vou clicar em cima dele com o botão direito. E agora eu vou abrir configurações de rede e internet. Então faça isso. E quando eu abrir essa página aqui de configurações, a gente vai vir nessa opção aqui, alterar opções de adaptador. Eu vou clicar. Ele vai carregar essa outra pasta aqui para a gente. Ele vai exibir os seus adaptadores de rede do seu computador. No caso nós temos aqui da rede cabeada, que eu não estou utilizando. No caso eu estou utilizando o wi-fi. Então você vai selecionar aquele que você estiver utilizando. Então eu vou selecionar o wi-fi com o botão direito. E vou vir em propriedades. E vai abrir essa pequena janela. E aqui eu vou descer e selecionar protocolo IP versão 4. Então localize. Selecione. Depois que selecionar, eu vou clicar em propriedades. E aqui embaixo nós temos aqui obter endereço de servidor de DNS automaticamente. Então vai estar marcado nessa opção para você. E você vai selecionar a segunda opção. Que é usar os seguintes endereços de servidor DNS. Aqui nós temos o campo de DNS preferencial e DNS alternativo. Então vocês vão digitar o seguinte DNS, que eu vou deixar para vocês também na descrição do vídeo. Que é o DNS da Cloudflake. Ele é bom, ele é rápido e seguro. Então eu vou digitar ele, que é 1.1.1.1. Então faça isso, digite esse DNS no preferencial. E no alternativo, é um bem parecido. É esse daqui, que é 1.0.0.1. Então vocês vão configurar esse DNS na sua rede. E depois disso eu vou clicar em OK para aplicar as configurações. E geralmente isso resolve também esses problemas de acesso a site. Que não estão carregando, não estão abrindo. Está aparecendo aquela mensagem, não é possível acessar esse site. Então geralmente é questão de DNS. Então apliquei, cliquei em fechar. E você pode tentar abrir aí o site que não estava carregando. Mas ainda tenho mais uma dica para você. Então vamos lá para outra dica. Pessoal, às vezes pode ser um erro também do navegador. No caso, o Google Chrome. Então você vai abrir o seu navegador Google Chrome. E você vai fazer uns testes. Se você conseguir acessar o site em outro navegador. Por exemplo, no Firefox. E no Chrome não. Pode ser que o erro esteja no seu navegador. Então eu vou ensinar como limpar o cache de DNS do seu Google Chrome. E para isso, eu vou utilizar esse endereço aqui. Que eu vou deixar para vocês aí também. Então vocês vão copiar esse endereço que eu deixei na descrição do vídeo. Então eu vou dar um CTRL C. E aqui na barra de endereço do Chrome. Eu vou dar um CTRL V. E vou teclar ENTER para a gente acessar esse endereço aqui de configuração do nosso navegador. Então vocês vão selecionar essa parte de DNS aqui na barra lateral. DNS. E aqui nós temos o botão Clear Host Cache. Então você vai clicar nele. Cliquei, beleza? Ele já fez uma limpeza no cache de DNS aí do nosso navegador. Então pessoal, faça isso. Geralmente pode ser esse o problema. De não estar conseguindo acessar um site em específico. Então pessoal, vou fechar o navegador. Geralmente isso pode resolver o problema. Mas se não resolveu ainda, eu tenho mais uma dica. Talvez essa aqui é a última dica. Pode ser também o antivírus que está bloqueando o acesso a esse site que você está tentando acessar. Geralmente, quando eu vou vir aqui no canto inferior do computador, é onde fica o antivírus. No caso é o Panda. É o Panda antivírus. Se você tiver o Avart ou qualquer outro antivírus, basta clicar em cima dele com o botão direito. Que a gente vai ter a opção de parar antivírus. Porém, atenção nessa parte. Se o seu antivírus está bloqueando o acesso a algum site, é porque aquele site potencialmente pode ter um problema ali. Está tentando roubar suas informações. Pode ser um site perigoso. Então é importante que vocês não façam isso. Porque geralmente o antivírus está certo. E quando ele bloqueia é porque tem algum vírus naquele site que pode danificar o seu computador. Então pessoal, essas foram as dicas. E outra coisa também é quando você não consegue acessar o site. Pode ser que o site está fora do ar também. Pode ser que ele tenha manutenção. Ou até mesmo o seu provedor de internet. Está em manutenção também. E está com estabilidade. E você não consegue acessar aquele site naquele momento. Talvez depois, depois de algum tempo, algumas horas, pode ser que dê certo. Então galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem o seu like. Um grande abraço. E até a próxima. Valeu!